Bora, 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 Brasil, contra a Suíça, bora, temos que ganhar a Tatiana e Neymar, mas vamos ganhar, vamos ganhar a Tatiana e Neymar, mesmo assim, vamos, zapto, zapto. O que? Alemanha tem ganho de quem? Vai ganhar de quem? De quem aí que a Alemanha tá jogando? Eu não sei. Espanha, eu tô chegando pra quem? Tô nem uma dessas péssimas, não gosto, quando eu tiro o Brasil. Tem que torcer pra Alemanha, tem que torcer pra Espanha, tem que torcer pra Espanha, ganhar da Alemanha pra ser eliminado. Ah tá, por quê? Porque se Espanha perder hoje, vai ser eliminado. Espanha na Alemanha. Aí Brasil não sai da Alemanha. Aí Brasil não pega a Alemanha, porque a Alemanha vai ser eliminada. Corta as águias e aí não trouxe tudo. E você pra Espanha ganhar da Alemanha. Tá, tá certo.